O convite surgiu da parte da Fundação Saramago, em conjunto com o Centro Português de Serigrafia, para fazer uma obra original que se centrasse numa personagem mulher de uma das obras de José Saramago, no âmbito do seu centenário. Então eu fiquei com a história do Cerco Lisboa e a mulher que eu fui tentar representar ou trabalhar de alguma forma é a Maria Sara. E daí eu ter escolhido, pensando na história e na forma como o erro que toda a história do Cerco Lisboa começa com o facto da personagem Raimundo ter introduzido, assim num momento de loucura e o facto do seu trabalho e do dia-a-dia, ter introduzido a palavra não, uma negação, numa das frases do livro em que dizia que os cruzados então não iriam ajudar os portugueses a reconquistar Lisboa, a resolver o Cerco. E esse não, essa negação, essa quebra na narrativa, permitiu a Saramago depois desenrovar toda uma história em que surge a personagem da Maria Sara e tantas outras. Então tentei criar neste trabalho, selecionar alguns ícones, alguns pictogramas relacionados com alguns objetos ou personagens que vão surgindo ao longo da história e voltei a replicar essa negação que dá início à história. Neste caso, recorrendo mais em momentos gráficos como um risco. Não escrevi um não, mas andei a arriscar algumas figuras e icônes que têm a ver com esta personagem que depois se apaixona por Raimundo e tem uma história de amor. Pronto, surge dessa ideia de querer brincar com o que gerou a história em primeiro lugar.